Olá pessoal, estamos de volta, um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, vamos dessa ideia maravilhosa. Hoje nós vamos trabalhar com tampinha de garrafa e vamos fazer essas lindas bonequinhas, ok? Vamos então para o passo a passo. Estou aqui, ó, com essas mostrinhas. Eu fiz assim uma diferente da outra, certo? Mas eu vou passar o passo a passo aqui pra vocês. Vocês podem, ó, tô usando três tampinhas pra fazer uma bonequinha dessa, ok? Você pode fazer essa bonequinha pra deixar de enfeite, pra lembrancinha, viu? Olha aí, eu tô usando aqui uma tira de EVA e eu tô usando aqui uma tira de EVA na cor pele, viu? As outras, vocês viram que eu fiz em rosa, tá? Pode fazer a cor que quiser. Eu vou cortar aqui na largura da tampinha, ok? E já vou aqui aproveitar com a minha cola quente e já vou colar. Vamos colando. Acredito que vocês têm várias tampinhas aí, então vamos aproveitar as tampinhas, vamos fazer esse trabalho? Olha aí. Tiro o excesso, apareio certinho, olha. Agora eu vou passar cola quente, pode-se colar também de silicone fria, que cola super bem. E vamos colar aqui, olha aí. Eu vou tirar um excesso aqui agora, porque eu vou usar outro pedaço também pra colar o fundo aqui, tá? Tá bom, pessoal? Olha aí. Olha aí. Espero secar bem, viu? Meu EVA tá bem curto aqui, né? Tô trabalhando com pouco EVA. Mas eu tiro o excesso aqui com a ajuda da tesourinha, viu? Aparo bem. Olha aí. E faço isso do mesmo lado, tá? Depois eu vou acertar bem, acertadinho, pra ficar bonito, tá bom? Tá bom? Pronto. Agora eu vou pegar duas tampinhas, vou passar cola e vou grudar uma tampinha na outra, certo? Colando. Olha aí. Pra reforçar aqui, eu vou colocar também uma tirinha aqui, pra não ter perigo delas descolarem, ok? Pronto. Eu corto o excesso, é só uma base, ok? Tô usando um círculo aqui, gente, de 12 centímetros, ok? Não, 12 centímetros não, esse aqui é 9 centímetros, tá bom? Então, vou aliavar e vou fechar. Vou encapar aqui, na realidade, as minhas duas tampinhas, ok? Essa vai ser a base do corpinho da nossa bonequinha. Aí, eu costuro bem, né? Tô usando a linha de pipa. Eu vou prender bem, ó, fechar ela. E arrematar, né? Vamos reservar aqui. Agora, eu tenho aqui círculos de 12 centímetros, tá bom? Então, os de 12 é pra fazer o vestidinho da boneca, ok? Então, é 12 centímetros. E vamos fazer o linhavo aqui. Dobra no meio, vem linhavando. Eu vou usar desse... 3 e 4. Eu cortei 4 círculos de 12 centímetros, tá bom? E vou fazer aqui... A minha flor de 4 pétalas, tá bom? Bem fácil de fazer, rapidinho. Com coisas, materiais que vocês têm em casa, tá bom? Eu gostei muito pra, assim, dar de lembrancinha. Porque não gasta nada, né? Gasta muito pouco. Olha aí, eu fiz aqui a minha flor de 4 pétalas. Agora, eu vou emendar aqui, eu viro, né? Aperto bem e vou agora arrematar, certo? Ficou assim, ó. Vou pegar agora a minha lã aqui. Eu vou medir aqui o comprimento do cabelinho da minha boneca que eu quero, viu? Você mede aí na tua e vê o tamanho que você quiser. Eu vou dobrar aqui em torno de, ó. 3, 4... 5, 6... 7... 8... 9... E 10, né? 11 e 12. Então, eu... Eu medi 12 vezes e agora eu vou cortar aqui e vou amarrar. Bem no meio, viu, pessoal? Vamos agora cortar, né? Os fios abrindo, né? E vamos aqui ver como que tá ficando. Olha aí. Vou aproveitar também e fazer uma franjinha pra ela, tá bom? E já vou medir no dedo, gente. Olha aqui, ó. Dá umas voltas aqui, certo? Se você quer uma franjinha mais encorpada, enrola mais. Se não, deixa assim, tá bom? Porque eu vou medir no meio. É um 6 fios medido no meio, tá bom? E aí você amarra também. Eu tô aqui com o fio de... É, com o cordão de barbante, mas você pode usar qualquer cordão, gente. É que eu não tenho os outros. Até eu tenho, mas... Esqueci de procurá-los, viu? Mas um cordãozinho aí... Você vai amarrar no bracinho e fazer um nozinho. O bracinho do tamanho que você quer também, tá? Pronto. Tá aqui. É em torno de 6 centímetros. Eu vou medir, olha. Aí, ó. 6 centímetros, tá? Eu vou colar aqui o cabelinho. Aonde eu amendei, eu já venho, aproveito e coloco a minha franjinha. Olha aí. Passo só um pouquinho bem na parte de cima, tá? E depois eu corto. Gente, os vídeos tem ali uma engrenagem na tela que você pode apertar, você pode acelerar o vídeo e pode também desacelerar, viu? Então, é uma beleza agora, tá bom? Se você achar que tá rápido demais, você coloca pra menos, viu? Se você acha que tá muito devagar, acelera pra mais, tá? Então, tá uma beleza agora, tá? Vamos lá. Olha aí, agora eu vou centralizar o meio aí, ó. Já vou colar o cabelinho da nossa bonequinha. Minha cola tá uma benção, olha aí. Gente, mas esse revolvinho aqui de cola quente é velho, hein? Eu não tô coragem de trocar ele. Não, porque eu já comprei tantos e estragou. E esse aqui não deixou na mão, por enquanto, né? Mas faz anos, ele vem me acompanhando. Olha aí, agora eu vou colando certinho até uma base, ó. E agora eu vou tirar o excesso, gente, viu? Tá? Vamos aparear aqui o cabelinho da nossa menina. Com fio de lã mesmo, eu vou fazer uma chiquinha aqui, ó. Eunice, eu posso usar uma fitinha? Ok, pode usar o que você tem, tá bom? Eu tô fazendo o mais simples que puder, tá? E você pode aí, colocar lacinho. Eu também tenho lacinho, só que eu não sei onde que tá. Olha aí. Vou puxar pra ajeitar aqui, ó, bem miudinho. E vou cortar. Vou fazer isso também do outro lado, tá? Gente, vamos... Olha aqui, eu fiz aqui um fuchico de renda, viu? Ó, passei cola na minha flor, já colei na base das tampinhas. Olha aí, vou acertando bem. Minha bonequinha, ela fica para de pezinho, tranquilo. Fiz um fuchiquinho de renda. Pode fazer um fuchiquinho de tecido, tá? E cola ali no meio, vem com o bracinho e pronto. Olha que show. Estamos já quase finalizando. Tô pareando aqui, ó. Vamos acertar aqui. Tirar o excesso. Eu tenho dois olhinhos fixos aqui. Olha, que ajuda de um lápis aí, eu vou centralizar aqui, né? Pra marcar o olhinho, pra não colar errado. Gente, eu peguei também, pra fazer aí a boquinha, uma caneta normal, preta, viu? E aí, eu fiz o narizinho e a boquinha. Minha mão ficou na frente, perdão. Olha aí, tá? Só isso. Agora, nós vamos colar. Olha que lindinha que ficou essa bonequinha, viu, gente? Olha só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha com os seus amigos. Compartilha no seu grupo do WhatsApp, no seu Facebook, ok? E faça. Me marca lá nas redes sociais. No Facebook, Eunice Ferreira, tá bom? E é isso daí, pessoal. Olha, amarelinha. E eu quero te dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.